E aí galera do canal, tudo bom com vocês? Finalmente saiu o novo trailer de Homem-Aranha no Aranha Verso 2 e pensar que esse filme teria sido lançado no ano passado, só que aí foi adiado Oxe, agora a gente já teria assistido o filme inteiro e estamos aqui esperando o trailer Fazer o que, né? Eu espero que o filme esteja melhor do que o primeiro, até porque ele fez o maior sucesso ganhou o Oscar de melhor animação, derrubou a Disney A gente está agora na expectativa que esse filme seja ainda melhor Só pra valer a pena a gente ter esperado esse ano todinho Fora os outros anos que a gente já estava na expectativa, querendo continuação e tal Eu estou nervoso demais, vocês estão vendo que eu estou nervoso Porque eu sou fã do Homem-Aranha, eu sou fã desse filme E bora soltar logo esse trailer que eu estou nervoso demais Bora, ô Maranha! Bora, ô Maranha! Estou nervoso mesmo, galera! Então já acordei daquele jeito, hein? Solta o trailer, solta o trailer! Bora lá, bora lá! Ó, o que é isso? É trailer do trailer, né? Pô, através do Arenha Verso Não Tobey Maguire? Confirmado no filme? Andrew Gaff? Mentira que eles vão estar no filme, pô Eles vão estar no filme? Mentira, pô Tom Holland? Confirmado, confirmado Tom Holland? Cadê? É isso que importa Ei, pô, eles vão estar no filme, né? Agora fiquei do... Eles vão estar no filme ou isso foi só flashback? Eles vão estar, pô, eles vão estar Confirmado, confirmado It's all true Olha, aranha roqueiro Brabo, isso aí, brabo isso aí Olha Dá nem pra ver, tem que pausar pra gente ver tanta aranha assim Olha, isso aí é brabo Olha, tem uma aranha planta e branca ali Olha, referência, tá falando do Tom Holland Vai ter Tom Holland no filme, confirmado Olha Bebê, aranha, diga aí Olha, voltou ele e o Peter do outro filme, ó Olha, o visual tá bonito Eita, poxa Será que ele morre? Não, um dos aranhas, né? Referência Espetacular Homem-Aranha Morreu a Goiânia Nesse aí morre o Peter O Peter dela, né? É, se ele não tivesse morrido, ia ter uma aranha, né? Caramba O visual tá muito bom mesmo Tá mais bonito que o primeiro Ué Ué, doido, meu O que é isso? Vai soltar raio, é? Eita, poxa Detenha um Homem-Aranha Oxi Olha a referência Eita, bexiga Olha o meme Através do Aranha-Verso, né? Uma aranha-2 Os caras atacaram uma aranha-psicólogos Que danado foi isso, rapaz A expectativa lá em cima Agora eu tô nervoso Aqui não tem Ou você tá pensando com esses canais Que os caras ficam analisando o trailer Tudo calminho Não, eu acho que esse filme vai ser bom Acho que vai ser não Aqui a gente fica nervoso mesmo Eu fico nervoso mesmo Gortei do primeiro filme Eu já tava com a expectativa alta Quando eu assisti Quando eu assisti Quando eu assisti Eu já fiquei, ó Feliz que só Vibrei no cinema Festei o filme sozinho Tava lá gritando o tempo todo Aí já tava na expectativa pro segundo Adiaram Disseram que ia ser esse ano Já fiquei nervoso Mas aí o ano chegou Começou a sair trailer Me animei E agora vendo esse trailer Tô mais animado Gente, não tem como esse filme ser ruim O visual tá lindo O primeiro já era muito bonito, né? Tanto que ele fez escola E começou a sair vários filmes aí Se inspirados, né? No estilo de animação dele Caras malvados Gato de Botas 2 O novo Tartarugas Ninja Que vai lançar As animações já tão tudo bebendo Da fonte do Aranhaverso O cara fez escola Nesse estilo de animação 3D Misturado com o estilo de quadrinhos e tal Lindo demais A gente já tava naquela coisa Como é que o segundo Vai superar o primeiro? Superou De visual Tô vendo que superou A história também parece ser muito boa Agora vai mexer com o multiverso Vai ter vários aranhas Tudo quanto é aranha Infelizmente vai ser só referência, né? Muitos deles Já saiu um post lá Que a gente viu Que tem o Homem-Aranha Do espetacular Homem-Aranha Da animação Que vão ter outros aranhas De outras animações também Só que eu acho Que vai ser só referência Vai ter lá o easter eggzinho Do fundo Você vai olhar Vai dizer Olha aquele aranha e tal Mas eles não vão ter tempo de tela Seria bom, né? Agora Os aranhas do cinema Apareceu aquela cena Lá no início Eu acho que isso é só pegadinha Que isso é trollagem Colocaram aquela lá Pra lembrar os outros filmes Dos aranhas Pra deixar a gente no hype Mas quando chegar no filme Eles não vão estar Mentira Mentira Eu acho que eles vão estar sim Tem que ter Tem que ter Assim O do Tobey Maguire Do Andrew Garfield Talvez eles estejam no filme Só o visual deles No caso Só estejam o estilo deles Da roupa deles Que eles façam lá inspirado Eles apareçam no fundo Mas que os caras Não vão se dublar Mas o Tom Holland Tem aí uma história Tem um boato rolando Na internet Que ele vai estar no filme Em pessoa Em carne e osso Interagindo com o Miles De animação Ia ser uma parada Meio Space Jam Que o Miles De animação Ia interagir Com um torrão de pessoa Se isso vai acontecer Eu não sei Sabe que esses boatos Da galera da internet Pô Inventa tudo Diz que um filme Vai ser uma coisa Você assiste E é outra Se tivesse Eu Claro que eu ia apoiar Achar maneiro demais O cinema ia virar estádio Todo mundo gritando Eu queria ver isso Mas não vamos colocar Tantas expectativas assim não Pelo menos não quanto a isso Mas quanto a história Parece que a história vai ser boa A animação tá excelente Isso é filme meu filho Pra assistir no cinema Ó Eu não tô querendo comparar não Desculpa aí Shazan Eu sei que Shazan é filme Carne e osso Não é animação e tal Mas Não tem como você não pensar A diferença de um filme Que é feito Pra você ver no cinema Olha ele tem todos os atrativos Tem todo o visual Pra chamar a tua atenção Pra você querer ir lá no cinema ver Agora o Shazan Mesmo não sendo animação Mas ele é um filme tão normal Que a galera não faz questão De ver no cinema Que diz Ah depois eu vejo Quando sai stream e tal Não preciso ver agora Mas isso não Isso é filme Pra você ver no cinema Você ver quando os caras Realmente se dedicam pra isso E fazem valer a experiência Completa de você querer ver Numa grande tela Então Vamos lá A expectativa tá lá em cima Não tem como esse filme ser ruim Será que vem aí O segundo Oscar Pra Homem-Aranha Eu espero que sim né Porque eu espero que o filme Seja muito bom E aí galera Agora eu quero saber de vocês Quem tá com hype lá em cima O que é que vocês acham O filme vai ser bom O filme vai ser ruim Não vai ser essas coisas Vai ter Tom Holland Não vai ter Qual Homem-Aranha Vocês gostariam Que tivesse nesse filme Que fizesse participação especial E se vocês vão querer Assistir ele no cinema Ou vão esperar sair depois né Eu não Na estreia Eu já vou tá lá What's a danger What's a danger Gostei da música hein A trilha do primeiro filme Foi boa A do segundo Já parece que também vai ser É isso aí galera Tô indo agora E fui Deixa o like Compartilha aí What's a danger What's a danger Tchau Tchau Tchau